Estamos aqui na coordenação regional da Defesa Civil do Espaço de Santa Catarina. Estamos acompanhando do Anderson, que é o coordenador regional, do Bona Portão, que é o nosso comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Tubarão, o Daniel, que é o coordenador da nossa Guarda Municipal, o deputado e secretário da Casa Civil, Stena e Sorato, o nosso coordenador da Defesa Civil de Tubarão, o Diego Goulart, e demais autoridades e membros da nossa Prefeitura Municipal de Tubarão, secretários e os membros do GAC também, para acompanhar, nós estamos acompanhando a evolução desta situação climática que está acontecendo em nossa região, especificamente na cidade de Tubarão. A situação é delicada, requer acompanhamento constante, requer que a gente tenha que tomar algumas medidas para que a gente não possa ser pego de surpresa. Eu estou decretando, a partir de agora, uma situação de emergência na cidade de Tubarão. Algumas situações técnicas terão que ser repassadas a todos os tubaroneses e a todos vocês que estão aqui. Inicialmente, eu passo para o nosso coordenador da Defesa Civil, o Diego, para que ele possa fazer as suas colocações. com o prefeito, a todos, enquanto o prefeito comentava. Nós temos algumas ações efetivas já feitas por ordem do prefeito municipal, com toda a estrutura municipal, assistência social, todas as secretárias envolvidas, como, por exemplo, a abertura de abrigos. Nós já estamos desde ontem preparados para abrigar as pessoas que precisam sair das suas casas em virtude dos alagamentos. Nós temos cinco abrigos à disposição. Estamos, junto com a assistência social, abrindo mais quatro abrigos em locais estratégicos da cidade, para que a nossa população possa ter acesso. Em virtude das últimas chuvas, nós temos muitos pedidos. Então, é importante que a população centralize as informações da Defesa Civil, estar com as organizações, junto com o gabinete do prefeito, 3621-9060, 3621-9061, 3621-9062, 3621-9062. Acho que deixa eu falar com o Anderson, dar mais alguma coisa. Então, como nós já vimos acompanhando nos últimos dias, a probabilidade de ocorrer em alagamentos e talvez desalagamentos ocorreram, de fato, na nossa região, não só em Tubarão, mas nos demais municípios que correspondem à Amurel. E, infelizmente, nós tivemos uma elevação desses modelos, principalmente na elevação das águas, aqui que vem da parte de Orleans. E aí a gente tem uma elevação do Rio Tubarão. Provavelmente, nós teremos um cenário muito parecido com o ocorreu em 2022. Em algumas áreas que são consideradas áreas de alagamento e inundação. Então, talvez, em algumas regiões do Rio Tubarão, esses locais poderão ser afetados pelo extravasamento da calha do Rio Tubarão. E essas pessoas poderão ser afetadas. Lembrando, não é só o Rio Tubarão, temos o Rio Capivari também. E lembrando também dos nossos afluentes. Lembrar que essas pessoas que moram nesses próximos afluentes, e também do Rio Tubarão, principalmente nessas áreas consideradas áreas de risco, saiam ou elevem os seus imóveis e saiam com segurança por prevenção. Essa é a orientação. Então, repito, nós temos um quadro ou um cenário muito parecido com o 2022. Muito bem. Obrigado.